Fala galera, começando mais vídeo pra vocês, diretamente do Japão, o vídeo de hoje é um vlog Viemos numa loja de imóveis, chamada Ikea, galera, quem mora aqui no Japão já sabe Entendeu? O japonês tá como? Olhando e gritando assim O japonês deu uma iada, velho Estacionamento lotado aqui, domingão O bagulho deve tá bombando Aqui é gigante essa loja, né? Entendeu? Veio aqui com a minha... Veio eu, minha cunhada, minha mulher e minha sogra Mas cadê? Onde vai, japonês? Pegar o primeiro andar aí, o elevador Escada rolante, escada rolante Segunda vez que nós vem aqui O que é isso aqui, velho? Tem, hein? Como é que é isso aí? Pega o lápis E você pega um lápisinho E marca pra quê? Marca onde? Aqui, ó, ela é as coisas por código É que tem o mostruário, você vai passar pelo mostruário O seu rumo, né? Aí lá embaixo, aí tem os números da... Aí você tem que ir lá no estoque pegar, você mesmo Você tem que pegar Entendi, você marca o código Não, nem lembro que não vai comprar nada Você vai só vir e olhar Ai, caramba, é foda, hein? Bora lá, então Conhecer aqui essa loja Programão de casado, velho Vim em loja de imóveis Top Aqui tem um, como é que fala, ó Um showroom, né? Umas cozinhas já pré-montadas assim Pro caboclo ver se ele vai querer Tá vendo? Curti aquele ali, né, velho? Preto, marrom, sei lá que porquê É rocicão, né? Esse aqui foi um ambiente que ficou top, hein? Filma aí, ó Filma aí, ó, aqui, ó Você vê que eu combino com esse ambiente Dá pra você fazer outras receitas, Masterchef aí, ó Combina aí nesse ambiente? Lindo Eu combino em qualquer ambiente Que eu sou desses Top, hein? Não, olha ali, Vianne Ali, ó, ali, ó Aquele papel de parede lá, ó Top, hein? Aí, galera, esse aqui já é branquinho, ó Bem Top Aí, ó Que da hora aqui, galera Essa parte Setup aí pra computadora Iluminado Mesona gigante Curti essa mesa, hein, velho Isso aqui eu achei top mesmo Aquele jeito Galera, aqui tem umas árvores de Natal Bem mais top do que a nossa lá Por quê? Porque essa daqui, ela parece um pinheiro de verdade Tá vendo, ó Até ali o tronco é marronzinho A nossa lá não parece um pinheiro de verdade Mas como nós já compramos Né? Compramos, como a gente já tem a nossa Deixa, deixa quieto Mas eu acho que a minha cunhada vai levar essa daqui Isso é grande, hein? Aí tem as bolas, várias cores Dourada, tem vermelha Prateada, azul Vamos ver Vamos ver se minha cunhada vai levar Não, eu já boto pra dentro do carro Uma mulher lá negociando Umas douradas Top E aí, mulherada Escolheu as cores das bolas? A gente quer escolher bola grande Bola grande? É, que nós é burro Legal Aí sim, já por ela Bola grande, mulher Você já tem É, a sua É, a sua Ai, caramba Pra ajudar a montar a rodela? Aqui, ó A árvore Filma minha cara aqui A árvore do Monicão Aí, ó Já vai dar brilho Filma as bolas aí, ó A estrela A bola As bolas do Monicão Vermelha e Dourada Fica boludo Vai mesmo Já falta as luzes Já era? Faltam as leds Mas as leds nós não achamos Nenhuma legal aqui Não? E agora? Vai comprar ledinha? É Então Aqui por enquanto Só a árvore e as bolas O Rodela vai guardar As bolas do Monicão agora O Lucas vai guardar As bolas do Monicão Consegue pôr aí Morar, mano Fazer um bem bolado aqui Pega daqui, né Não dá nada Pra exportar a mala Mas ele é gigante Ajuda já pôr aí Caramba Ele é o pegadinho do malandro Quase que eu fui ajudar Olha aqui, ó A galera vê que se cabe Vai caber na mão Olha aí, ó Dormiu Tem mais coisinha? Quer pegar mais uma, Gi? Não quero Uma na entrada E a outra lá na sala Dormiu, hein, Rodela? Sim, rapaz Vai passar no Cosca agora Gisela, como de nós três Não deu trinta pontos Cadê? Onde larga isso aqui? Aqui, ó Ali, ó Só filmei Ó, vai Raimunda Passeando pela frente A bunda de Raimunda Tem Vai ralar o carro Olha, minha mãe falou assim Vai ralar o carro Chamou o C que a gente tá com sono, piloto Rala, meu pai Bora Vamos embora Sair com a manheirada não é fácil não, viu, galera? Tem que ter uma certa paciência aí Uma lemolência E aí, Monicão O que é? Galera falou que você tá sumido Mais uma vez Brigamos de novo E é o seguinte Ajuda eu descarregar o carro aí Eu carreguei suas bolas Agora pega suas bolas aí Que eu não quero mais pegar nelas não Você não quer pegar minhas bolas não? Não, é tudo seu Isso aí, as bolas A água Bola dourada? Pega aí, ó A bolinha sua Tá ligado? Essa árvore é sua Aí, ó Olha a surpresa Eu já falei aqui Que você ia ficar pra árvore Dá nem ideia não, Monicão Leva a árvore Leva a árvore, ó Vou levar a bolinha prata pra você Dourada Bolinha dourada Dourada é pior que prata É, é prata não É dourada, velho Chama o ouro Chama o ouro Ó Isso, ó Agora pega as bolas vermelhas Monicão Vai ter árvore agora Tem muita coisa aí, hein? Não, é só Você vê só essa aqui E essa aqui, ó Aí a estrela, né? A estrela A árvore sem estrela, né, maluco? Não é a árvore, né, velho? Meu bolso tá mais leve agora E aqui, ó O vidro, né? Segura aí Tá pesado, maluco Esse aqui é meu Aquele que sobrou ali E é isso Agora vai ter a árvore Monicão Vai ter a árvore do Natal Aí, ó E cachorro Cachorro aqui tá tendo, ó Tem três Quarta de um Cadê o outro? Tá aqui, ó Ó Miru Miru Maru E moco Quer dizer Ó Miru É leite em japonês Moco O que é moco? Dois metros, amor Moco é de fofinho É de peludinho E o outro é maru Que é redondo Moco de mocorongo Cachorro tá tendo Ó a rinha aqui, ó Mas é isso aí, Monicão Olha a moto do mano aqui, velho A capa tá até podre Nunca vi eles tirar essa mão A capa dessa moto Ó, e essa moto deve ser da hora andar, velho A posição de pilotar ela É uma moto meio trilha, meio É Nunca nem andou também Pelo tempo que a capa tá aí empodrecendo Desde quando tá construindo a casa aqui, ó Tá parada aí Agora a capa começou a desmanchar Quanto ano já tá com essa casa aqui? Cinco anos, Monicão? Cinco anos já, né? Caraca, velho Parece que foi ontem Mas é isso aí, velho Canal do Monicão aí Meio parado Mas deixa na descrição aí Parado Totalmente Não é, Monicão? Daquele jeito Totalmente Daquele jeito E é isso A hora que você montar a árvore Você posta no seu canal lá, ó Fala o Rodela que trouxe É, é um vídeo pra você, pô Rodela trouxe a árvore Agora ainda tá montando Aí você grava no seu canal Entendeu? Aí galera Aí galera Galera quer ver a árvore montada? Vai no canal do Monicão Só não sabe o dia É Mas fica ligado lá Que Esse pau natal do ano que vem Eu mostro Não A Viane vai ajudar a montar aí Não sei que hora Aí você vai filmando Vou filmando Falou? Com essa coragem toda Mas é isso, Monicão Agora eu vou embora Que eu vou lavar meu carro Bom galera Hoje já é outro dia Hoje já é segunda-feira Já trabalhei Tô cansado pra caramba Né? Eu falei que ia lavar o carro Mas ontem nem lavei Também Tava tarde E é isso Vou encerrar o vlog aqui, ó Eu e a Mia A Mia Falou aí pra galera lá Olha pra galera Sem vergonha Pensa numa gata Que deu trabalho ontem, véi Sabe o que que essa bonitona fez? Humilhante Olha aqui Olha aqui papai Ela derrubou a árvore Umas três vezes ontem Chegou a quebrar umas bolas Que era de vidro ali, ó Né? Ela sobe lá por trás E empurra a árvore Eu tive que amarrar Marrei com um barbante ali, ó Meti um prego lá e Marrei com um barbante Pra não derrubar mais a árvore E ela derrubou Um umidificador Que fica ali na mesa do Léo Caiu água no teclado Quase quebrou O teclado dele Essa gata sem vergonha Né, Zé Roela? Fica essa cara de Quem não é você não Que foi você sim Sapequinha Mas é isso, galera Vou encerrar o vlog Deixa o like com isso Comenta aí Que é muito importante E é nóis Até o próximo vídeo Tamo junto E falou Tchau